Nós estamos chegando, o coração bateu no voto e no peito, é pra si, da nossa disputa final, como é gostoso estar aqui, como é gostoso chegar no Agamantino Rodeo Festival. 27,5 pontos distanciam o primeiro do décimo, quer dizer o que? Os 10 podem levar o título de campeão, Rafael de Brito é o atual líder do campeonato, vai no bom touro, é a primeira da disco, domina! São os trombões azuis do CRP, dando show na arena de Adamantina, não é à toa que ele é o líder do campeonato, um dos calvois mais técnicos do mundo, bom touro baila comigo do Nestor Abreu, gira na boca do brete, vai espolhando o touro, faz uma amostra na abertura da disputa final, aí o tomboy do lado direito, o formiguinho do lado esquerdo, 89,75! Na grande final, Adamantina rompeu o festival, cervejaria Império, Império Puro Malte e Cláudio em Matias! Ele se controlou o brevão, ele firmou o Davi, o Henrique de Lima, o Moço de Cândido, o Moço de Cândido, o Moço de Albrutuz, o Moço de Albrutuz, o Moço de Albrutuz, o Moço de Albrutuz, meu Deus do céu, gritar com ele, olha o chão, olha o chão, ele vai para o barulho, para o barulho! Claudinei Matias, inimigo de Albrutuz, primavera. Acabou de viajar o campeão lá na tua cidade, viu meus caros? Ex-Ponsigmo, o Tor foi o campeão de Oswaldo Cruz no ano passado, e esse Toro duríssimo, Toro da Companhia Califórnia, Toro Brutus, máquina de pulos da canhota na mão do Davi, que passada, excelente apresentação do Cândido Motense, que chão na pista de Adamantina! Grande final, venha a Adamantina, rompeu o festival! Meia jeito é o Fabrício Rodrigues! Quero ver a diferença do Fabrício para o líder nesse momento, ele pediu o Toro do Sordê, levou a mão e pegou, Toro vai rodar ali na viola, na boca da viola, Toro bom, Toro na direita, vai para cima Fabrício! Fabrício Rodrigues, Toro Batman, Toro do Terceira Miranda, terceira saída da final, terceira parada. Pediu o torno do sorteio, tirou a sorte grande, na mão do Fabrício, competente, Galvão de Borarapes, conclui perfeitamente os oito segundos. Grande final da matina, põe o festival, com o Unipai Centro Universitário, Claudio Neymatias, a nota Rogério Paite. Ele pula pra ponta, 87,75, João Ricardo Vieira no momento da disputa final do sorteio, cantou todo o seu currículo, 34 anos de idade, ganhou tudo aqui no Brasil e hoje, ocupa a posição de número dois do campeonato do mundo, e o João tá na briga pelo campeonato mundial esse ano. Pegou uma pedreira, Toro Ponteiro, quero ver a diferença do João pro líder, 86,5 pontos atrás, vai pra cima dele, João! O sorteio nós dissemos, Estouro agora está com 15 saídas, somente três calmois conseguiram os oito segundos, 5.08 no cronômetro, queria pedir uma grande salva de palmas ao João Ricardo Vieira, hoje, infelizmente, ele não conseguiu os oito segundos, pedreira na final, Toro Ponteiro, Toro do Terce Miranda, é o macarrão, nesse momento, 77,75 atrás, Torinho roda na boca, roda na contramão, vice campeão de Barretos! Agora vamos lá, ajeita por ali, acumulando 339 pontos, virando 75, ele vem, é o campeão da Mote, é o campeão de Oswaldo Cruz, é o campeão de Rimapoles, o portão é o limacar, pronto pra função, mas ele citou, a polizou pra voltear, mas o macarrão explodiu, ajeita, o bateu pra rodar a contramão, grita com ele quem gosta faz barulho, E aí Rafael Anderson Senna, na hora do sorteio ele gostou, e esse tourinho raçudo demais, bom tour da companhia berrante do Manolo. O tourinho entra rodando aqui na boca do preto, vai trombando, bateu a primeira cabeçada na porteira, mesmo assim girando, 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 em cima da pinta, em cima dos 8 segundos, olha no replay, no sistema de imagens. Macarrão canhoteiro, ao abrir da porteira, tourinho vai rodando na canhota, ele consegue os 8 segundos, boa passada, sem vacilo, o macarrão vai assumir a ponta. Um dos encontros esperados no Brasil, touro invicto dentro do rodeio brasileiro, tabói que hoje monta nos Estados Unidos, pegou a mão, pegou e queria o malhado. É agora, Tota! Vai que eu sou mais você, Tota! Vai que a minha fé em Cristo te burra, meu meninão! Eu quero te ver do lado de fora, companheiro! Ele sentou em cima da mão, ele balançou pra lá, ele é raçudo, o portão era na punifar, passei de manipulação, ajeitou, amor e amor, balançou a cabeça, autorizou o meu portão, ele filmou, é um baleado na mão, 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 na mão, na mão, o militar é de boi e para... Para o... Boca palde! Boca palde! Isso é CRP Isso é Adamantina Rodel Festival Isso é Cabelo do Rio Antônio Eu costumo dizer que Deus tem proporcionado para nós Do circuito Rancho Primavera Grandes maravilhas A primeira coisa que eu queria dizer nesse momento É agradecer o Tercio Miranda Pela confiança no circuito de Rodel e Rancho Primavera O Tercio tem deixado seus melhores touros Para se apresentar dentro do nosso campeonato O Tercio está assistindo o rodeio lá Hoje são pouquíssimos touros que Estão invictos E esse touro balhado passou por muito tempo de vencibilidade Eu acredito que até passou tempo demais E aí o Totinha volta de novo para mim Eu mandaria no replay E eu queria dizer a todos vocês o seguinte A gente precisa valorizar os troupeiros do nosso Brasil Vou dizer para quem está assistindo na internet Quem está aqui Fazer touros de rodeio não é fácil Fazer touros de rodeio é um hobby dos mais caros do mundo E o Tercio Miranda é um cara que gasta a sua vida Tendo touros de rodeio Mas aí ó Para poder proporcionar isso aí Isso é um grande show Totinha é confiante O Rodrigo falou no bate-papo hoje Totinha é um cara que teria o estilo para montar no touro Touro rápido demais Touro que se compara aos melhores touros dos Estados Unidos e do mundo Aí ó A velocidade desse touro Touro entra rodando de maneira forte demais Mas o Totinha já foi campeão aqui Já padrou mais de 2 milhões de reais em prêmios da carreira E aí o Toro Baleado proporcionando esse grande show na pista de rodeios da cidade de Andamantina Queria pedir de todos vocês uma grande salva de palmas Porque ele acaba de fazer a maior nota de todo o rodeio 91,25 pontos É o que o Toro CRP Na grande final Supergados Ele ajeita e trabalha É no céu É o diabo somando estrada Adivirante do Paraná O Toro é o pão Tá prévio do André de Mogi Sete motos no currículo Dois carros também É o campeão que canta do mapa É o campeão que já pariu É o campeão que ganhou É o campeão que ganhou É o campeão de abate Ele ajeita por ali Ele sentou em cima da mão Balançou Abalizou Abre 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 Que disputa final fantástica Ganhando a mantina Ninguém cai Daí o Samuel Toro entra na contramão Como é que ele é atrevido Ele abre a perna Ele vai esfoliando o Toro mesmo na contra Vai esfoliando Ele quer mais nota Toro poeta é máquina Quando dá o tempo Ele pula consciente O Samuel Vai ser um variado E eu aguardo a nota No CRPDV É final Abala mantida Rôme o festival E o puto Escarolina E a nota Oitenta e sete pontos Se parar Nestor Oitenta e sete E sete e cinco Pode voltar Para a liderança Do rodeio Sessenta dias parado É agora o Zoyo Ele já mostrou Que veio numa fase sensacional Ele vem usando o chapéu na cabeça Ele sabe o que faz Acumulou do trezentos e quarenta e seis pontos Vem lá Vinte e cinco Ele vem e ele sentou Autorizou a obra Olha a saúde Doutor o infiel Doutor da companhia Califórnia Mais de uma tonelada Mais de mil quilos E uma agilidade como essa Que vocês viram lá no replay Tá aí ó Na contramão do Jefferson Copia o tempo pra mim Rafael Na contramão do Jefferson 4 contra oitenta e nove Hoje não deu pro Zoyo É touro infiel É touro da companhia Califórnia No chiquinho de Itacoritinga E agora eu vejo A diferença pro líder Oitenta e sete e meio Tem condições e pode assumir a ponta Romarena ajeita por Aline Mostrou que é tudo no boião Em isso Enrique Nagna vira aí O outro também é caro Toma destante Pizzania pronto pra funcionar Aos amigos da Miguel Sim e Joias O nosso carinho sentou Autorizou Abre o Abre a fortuna Por acaso Na Califórnia Por acaso Na mão Na mão Boca 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 Meu Deus No céu Da minha opinião Boca 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 Espora lisa, não tem garra na perna direita, ó. Segurando, 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 segurando na corda, segurando, pedindo o toque da corneta. Quando toca, ele fica com a mão amarrada, cai por baixo. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Sinal de positivo. Ele vai perder alguns pontos, porque não teve um total domínio. Ele ficou um pouco torto, mas ele teve uma grande força de vontade. Queria pedir de todos vocês uma grande salva de palmas ao Ikson Henrique, 83,5 pontos. Ele está distante do líder, 86,25 pontos. O Júlio César, que vai se apresentar, tem o apelido de Bob. Foi o campeão da última etapa realizada lá na cidade de São Pedro Turvo. E ele é o líder da Copa Maria Escandalosa. A Copa acaba lá em Assis, daqui três etapas, vale um carro zero quilômetro. Ele pode também despontar ainda mais na liderança. Mas para isso, primeiro, ele precisa fazer uma amostra e conseguir fazer uma grande nota para ser o campeão do rodeio. É a última gladiante. Deus não escolhe os capacitados, Bob. Ele capacita os escolhidos, meu menino. Portanto, você pode ser o escolhido esta noite. Ele está ligado, ele sabe que não pode marcar. Qualquer vacilo vai tudo embora. Quando abre a porteira, eu quero ouvir todo mundo gritando. Ele pode ser o campeão. Ele sentou, ele ajeitou. Ele mandou um sóbrio porque não faz. Pode parar o meu coração, e a lupa... Tava um jogo pra se preparar. Quem gosta faz, dar um... Um, dois, três, três, quatro, 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 quatro. TRT, 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 TRT! TRT, 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 TRT! TRT, 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 TRT! O telão é a maior nota de todo o rodeio, ele é o campeão, 91,25,1. Dá um brilhão de novo. Meu irmãozão, segunda etapa na sequência levando e aqui com certeza tem um gostinho todo especial. Olha quanta gente, meu irmão, olha quanta gente. É casa cheia, esse aqui é o Atalantina Rodeo Festival. Uau, irmãozão, o que que passou na sua cabeça, você entrou na disputa final em primeiro de nota? Só tem fera aí no fundo, só tem touros máquina. O que que passou na sua cabeça? Eu vou pra cima, eu vou ser o campeão, o que que passou nesse momento? O Atalantina, primeiramente, boa noite pra todo mundo aí. E antes que eu me esqueça, quero mandar essa juntada pra todos e todas, minha família, meu pai, minha mãe. Um especial pra minha avó, dona Leda, que tá lá em Rubilhão, tenho certeza que ela tá de joelho agora. Desse jeito, com a mão pra televisão, pedindo pra Deus interceder por mim nessa multada aí, nessa vitória. É pra minha avó, pra todos o povo que tá lá, assistindo lá com meus filhos. Pra ler, vai lá na cena. Semana passada, retrasada, lá no Rodeio de São Pedro, no segundo dia, na abertura, você fez uma oração. E você falou que quando a gente tem fé, a gente chega na beira do abismo e pensa, vou pular, que Deus vai estar ali pra nos segurar. E quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente chega na beira do abismo, não pensa nada e pula na certeza que Deus vai estar ali pra nos segurar. A gente, há uns 55 dias atrás, eu achei até que eu tinha feito errado. Mas, tava precisando de um carro pra me viajar. E eu tava viajando com o carro do meu pai, deixando ele rodado. Eu fui na igreja, entreguei na mão a Deus, falei, Deus, se eu tô fazendo errado, me perdoe, mas eu vou confiar no Senhor. Eu tenho fé. Pra ter fé e não acreditar, a primeira coisa eu não tenho. Eu tenho fé e eu vou acreditar no Senhor. Comprei um carro, dei um cheque pra 60 dias. Quarta-feira que vem, agora cai o cheque. Passei o mês inteiro. Passei esse tempo todo aí, batendo na trava. Semana retrasada, ganhei um campeão, vim aqui confiante, com fé em Deus. Deus não roubou minha fé, tá aí o resultado. É alegria e ousadia. Quando a gente tem fé em Deus, a gente pode ser ousado, pode ir pra arriba mesmo. E o impossível, onde dá quanto o impossível, Deus dá. Vamos fazer o que mais pode aqui na terra. Pra todo esse povo aí, o povo tá torcendo. Sei lá, sensacional, gostoso, muito legal. Olha, o prêmio desse rodeio vai fazer você cobrir o cheque, você vai ficar forgadão ainda, eu tenho certeza. Mas melhor que este prêmio. É esse calor humano deste povo que você vai receber neste momento. Uma salva de palmas e um grito bem forte ao campeão. Uma salva de palmas e um grito bem forte ao campeão. Vai aplaudir, vai aplaudir, tá aqui o campeão. E aí 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 E aí